Eu consigo reverenciar o Felipão, que é um cara com futebol mais conservador. Eu conheci o Felipão como jogador no Caxias. Ele era muito ruim? Bico pro alto. Aí, Felipão, sabia que um dia alguém ia me contar a verdade? Era uma grande figura humana. Era um cara sensacional. Mas era bico pro alto, era zagueiro, zagueiro. Caneludo e duro. Entrava firme, entrava firme. Eu vi jogar algumas vezes no Caxias. Quando a gente me fala que viu o Felipão jogar, a primeira pergunta que eu falo é só, vem cá, o Felipão era bom jogador. O quê? Mas alguém falou que ele sabia jogar? Ninguém. Todo mundo falou que o Felipão só jogava. Agora, quem fica puto com isso é o Wanderlei, né? Você era a reserva do Júnior, né? O Luxemburgo era a reserva do Júnior. Aí, sabe que você pergunta, o Wanderlei podia jogar no lugar do Júnior? Ou então disputar a posição? A pessoa fala, não, Wanderlei era bom, mas assim... Aí ele fica bravo, ele fala, não, não, peraí, peraí, não era ruim, não. Hoje eu jogava, não sei onde você jogava. Mas já não sei o que eu ouso falar, é isso. Eu vi no Campo Grande também. Não, eu vi ele jogando no Campo Grande, time pequeno. Quando ele era... Não tinha habilidade tanto, mas não era tão grosso, não. Mas já passei a reserva daquele time do Flamengo, no mínimo você tinha que jogar bom. Você não tinha... Não tinha quanto... Mas eu consigo, assim, reverenciar o futebol do Felipão e os títulos que ele nos deu, que são... Poxa, botar o 7x1 acima de tudo que ele nos deu é uma idiotice. Só tem uma restrição. O dia mais triste da minha vida foi aquele 7x1. O meu também. Eu saí do Mineirão tão chateado, mas tão chateado. Eu tinha combinado com o Éder Luiz... O Éder Luiz foi o meu primeiro chefe. É? Vamos sair para jantar com a equipe e tal. Eu estava na Transamérica. Aí combinado, combinado. Aí eu saí tão chateado, eu digo assim... Peguei o ônibus da imprensa, fui para o aeroporto. No aeroporto, tomei um café e comi dois pães de queijo e fui para o hotel fazenda em Confins, que eu estava hospedado. Queria dormir e não conseguia. Aí, no caminho, eu ouvi o Felipão falar assim... Alguém perguntou na coletiva... Felipão, quando chegou 2x0, por que você não mexeu? Aí ele falou assim... Não havia nada mais a fazer. Aquilo eu discordei, porque eu acho que tinha muita coisa para fazer. Tomando de 2x0, vamos mexer, seja lá o que for, cara. Dentro de casa, toda a torcida nossa... Quer dizer, aquilo me chocou. Agora, eu tenho que reconhecer o valor dele, as conquistas dele... É gigantesco. E como profissional e como ser humano também. Sim, todo mundo fala que é uma pessoa incrível. Eu não tenho amizade. É, é. Mas é uma pessoa assim... É que a gente tem um pouco de dificuldade de respeitar a cultura local do cara, né? Que a gente tem que ter, por exemplo, o Felipão, o Dunga, o Tite, o Mano... Eles são daquele jeito, eles são gaúchos. É uma outra parada. Ele não é igual ao Carioca, não é igual ao Paulista, né? É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Eu sou do Macro. Obrigado.